Olá, miocuriosos e biocuriosas! Afinal, por que nós ficamos com a pele enrugada quando envelhecemos? Descubra isso e muito mais agora neste vídeo. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Aproveite e inscreva-se neste canal e ative o sininho. Assim você vai receber notificações de novos vídeos e vai ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e outras ciências. Quando somos jovens, a nossa pele é bem lisinha, macia, elástica e brilhosa. Mas quando envelhecemos, começamos a perder essas características. Mas por que isso acontece? De acordo com o tempo, a nossa pele começa a perder a proteína chamada colágeno. Essa proteína dá elasticidade à pele. Com isso, com a diminuição do colágeno, vamos perdendo elasticidade. Esse processo de perca de colágeno começa a acontecer por volta de 25 anos. Mas a partir dos 40 anos, ela se torna mais evidente. O processo de perca de colágeno faz com que nós percamos a elasticidade da pele. E aí começam a aparecer rugas. As pessoas brancas apresentam envelhecimento da pele mais rápido do que os negros. E isso se deve ao fato de que as pessoas negras possuem mais melanina do que os brancos. As melaninas são proteínas de cor escura e que determinam a cor da pele, de cabelos e olhos. A proteína melanina também é um protetor solar natural. Como os negros possuem mais melanina, eles possuem maior proteção solar e, consequentemente, sentem menos os efeitos dos raios solares e sua pele envelhece mais devagar do que a pele dos brancos. O sol acelera o processo de surgimento de rugas. Por isso devemos nos proteger do sol, para podermos retardar o envelhecimento da pele. Se pararmos para observar, vamos perceber que as partes cobertas do corpo apresentam menos rugas do que as partes que estão descobertas. Você sabia dessas informações? Deixe aqui nos comentários e aproveite e inscreva-se neste canal e ative o sininho. Assim você vai estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo e um grande abraço!